Os agricultores aqui do Rio Grande do Sul se preparam para que 2023 seja o ano do trigo. O estado que mais produz o grão ampliou as lavouras para atender o mercado interno e externo. A colheita deste ano foi boa na lavoura do Fernando. E toda essa área deve voltar com ainda mais trigo em 2023. Estou animado em aumentar muito a área, pois o clima aqui nos favorece. Estou muito satisfeito. Para ampliar a área plantada, o agricultor precisa de estímulo. E esse é um bom momento para o produtor brasileiro. É que com a redução das exportações da Ucrânia por causa da guerra, o trigo está mais valorizado no mercado. A projeção é de um aumento de 18% na área plantada de trigo no Rio Grande do Sul em 2023, com colheita recorde. Quando o cenário é bom no campo, a expectativa aumenta na padaria. O consumidor, que viu o preço do pão subir nos últimos tempos, já começou a sonhar. Ai, tomara Deus que baixe. Eu vou consumir mais ainda. Seria muito bom. Duvido, mas seria muito bom. Podia baixar um pouquinho, né? Porque foi a necessidade, né? Mas o preço do pãozinho no café da manhã não depende só da farinha de trigo. Tem muitos fatores que influenciam no valor final, como o dólar e o preço dos combustíveis. Somente 14% do preço do pão é trigo. E os produtores rurais estão fazendo a sua parte, produzindo mais, o que causa uma possibilidade de preços mais baixos. Mas o Ministério da Fazenda, a partir do ano que vem, tem que fazer a parte dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.